Olá pessoas, tudo bem com vocês? Como é que tá do lado daí? Bem-vindos ao canal e é o primeiro vídeo de 2020, não é mesmo? Porque esse é o nosso primeiro vídeo. E talvez o vídeo mais zen, o projeto mais good vibes que vocês vão ver nesse canal. Mas é que eu fiz um centro de mesa, que na verdade é um jardim zen, que eu acho que é uma coisa muito gostosa pra organizar os pensamentos, uma dica muito fácil. Eu fiz um bem grandão aqui, né, que foi todo o meu centro de mesa dessa área externa. Mas você pode reproduzir isso com uma caixa pequena pra colocar numa varanda, de repente num banheiro. Dá pra fazer até num bidê. Imagina você transformar um bidê que hoje ninguém não usa mais em um jardim zen dentro do seu banheiro, sei lá. Você pode inventar, pode dar de presente pra alguém, pode pegar uma caixinha, fazer uma caixinha. Enfim, eu achei essa ideia muito gostosa. Eu tenho muito a rotina de manhã de ler, de, sei lá, de pegar meus pensamentos e dar aquela alinhada. Então eu tava muito afim de ter um jardim zen em casa e resolvi compartilhar essa dica com vocês. Se você já curtiu essa ideia e gosta de projetos DIY, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like porque você me ajuda muito. E é isso, parças. Bora pro vídeo. Então bora lá, parças. O primeiro passo que a gente vai precisar fazer é montar uma caixa de algum jeito, né? E aí por aqui, o que eu fiz? Eu peguei uma base de compensado fino mesmo, de 5mm de espessura. E a minha medida tem 1m por 20cm, que era o ideal pro meu centro de mesa. Mas você pode fazer aí do tamanho que você quiser. E pra fazer as laterais, eu peguei algumas ripas de cedrinho, que é essa madeira aí que vocês estão vendo, que fechasse as laterais aí bem certinho, formando uma caixa. O ideal é que a altura da caixa não seja muito alta, sabe? Pra não ficar muito profundo, muito pesado. Então uns 4 dedos aí de altura já tá ótimo, é o suficiente. Então aqui no caso, as minhas ripas têm 6cm aí na altura. E aí beleza, o primeiro passo aí de mão na massa foi dar uma tratada geral nessas madeirinhas, né? Então eu peguei uma lixa comum 220 e saí lixando tudo bem, pro acabamento ficar bem legal. Lixei todo o fundo e as laterais. Depois eu limpei com um pano úmido pra remover qualquer sujeirinha, qualquer poeira e pronto. Aí olhando bem aí pra essa lateral, eu achei que a diferença de cor entre as madeiras tava meio estranha. Com esse fundo de compensado mais claro, tá vendo? Então eu queria dar uma mudada nesse aspecto. Então eu peguei aqui um spray cobre, que tinha mais ou menos uma tonalidade parecida com a madeira, e pintei toda a lateral do fundo, só pra ficar mais discreto. Porque o cobre tem essa tonalidade mais parecida, então eu achei que ia ficar legal. E aí beleza, é hora de começar o quê? A montar essa caixa. Pra facilitar a minha vida aqui, eu fui primeiro com cola instantânea. Passei um pouquinho nas laterais e posicionei ali pra esperar secar. Cara, usar cola instantânea pra montar qualquer móvel facilita muito a sua vida, antes de você pregar ou a parafusar. Então fica a dica. Coloquei um peso ali em cima pra secar bem tudo na posição certa e esperei alguns minutos. E aí sim, foi só bater alguns preguinhos pra fixar bem as laterais e também o fundo. E aí eu passei verniz stain em tudo pra dar um acabamento legal e também pra já começar a proteger essa madeira. E deixei secar bem de um dia pro outro. Então estamos no dia seguinte e já tá bem seco o verniz. Ficou muito lindo o acabamento, adorei. Só que eu queria dar um tom um pouquinho mais escuro e uma impermeabilizada melhor. Então eu vou aplicar essa cera, cera de carnauba, pra móveis de demolição. Eu tô apaixonada por essa cera, tenho usado em vários móveis, principalmente pra área externa. Eu tenho passado nos móveis de dentro de casa também, mas na área externa é muito bom porque ela aumenta a durabilidade dos móveis, entendeu? Então eu tenho passado em todos os móveis de madeira e tenho cheirinho muito pau. Essa aqui é a escura, eu tava pensando qual que eu ia usar. Tem amarela também e é incolor. Eu tô simplesmente apaixonada por esse produto porque faz uma mega diferença na madeira, se liga. Já tá bem usada, inclusive, essa. Ela não acaba nunca, tipo, é um pote que parece pequeno, mas dura uma vida. Faz uns seis meses que eu tô usando essa já. A cera Facili tem esses três tipos aí que você pode usar dependendo da tonalidade dos seus móveis e do acabamento que você quiser dar. Basta você aplicar, tipo, uma vez a cada dois meses em móveis de madeira em áreas externas. Que ela hidrata e impermeabiliza, aumentando a durabilidade dos seus móveis de madeira. Então é uma dica muito legal. Basta que o seu móvel esteja limpo, então passa um pano primeiro pra remover qualquer tipo de poeira. E você só precisa pegar um pano, assim, ó, e aplica a cera com um paninho. E é bom principalmente pra móveis que vão ficar expostos, assim, sabe, na área externa. Inclusive tá na hora de eu passar nessa mesa também, então ela tá com uma cara de acabada, mas eu vou passar no final. Feito isso, agora já dá pra gente começar o que? A plantar, né? Que é a parte mais legal. Primeiro eu peguei ali as suculentas que eu tinha e comecei a testar, pra ver qual era o desenho que eu queria fazer. Aí beleza, peguei um pouquinho de terra e saí plantando uma por uma. Tirei elas dos potinhos e fui posicionando e completando com um pouco mais de terra entre elas. Faz tipo um canteirinho mesmo, sabe? Ah, e uma coisa muito legal sobre suculentas é que sempre que cai alguma folhinha, assim, que você acha que detonou com ela, você pode pegar essa folhinha que caiu e enfiar de leve de volta na terra que ela brota. Então é muito fácil você multiplicar as suculentas. Tu compra uma e vai fazendo várias, entendeu? Esse vaso aí que vocês estão vendo é tipo o meu berçário de suculentas. Em cada projeto, sempre que cai folhinhas, eu encaixo elas na terra ali e elas brotam de novo. Então fica a dica, multipliquem suculentas. Todas essas mudas aí enormes que vocês estão vendo nesse vaso, nasceram de folhinhas que caíram em projetos anteriores. Então fui plantando ali todas elas com bastante carinho e paciência. E depois peguei essas pedrinhas brancas e fiz tipo uma contenção, sabe? Pra terra não sair do lugar. Fui montando uma barragem ali, sei lá, fazendo uma paredinha de pedras em todos os cantinhos. Feito isso, eu completei aí os espaços com areia fina. É tipo areia de praia mesmo, sabe? Que eu comprei em uma loja de jardinagem. Não é aquela mesma areia de pedreiro, tá ligado? Tem que ser uma areia mais fina, bem gostosinha pra desenhar. Se você quiser, você pode roubar um pouquinho de areia da praia, talvez. Completei aí os cantinhos com um pouco mais de areias brancas pequenas pra dar um acabamento legal. E olha aí mais uma folhinha que caiu nesse processo. Lava ela pro berçário de suculentas pra brotar pro próximo projeto. Pra finalizar esse jardim zen, eu peguei também algumas pedras e conchas, coisas fofas que eu tinha dando sopa por aqui, e coloquei ali por cima. É bem legal você sempre colocar alguns elementos, assim, soltos, como pedras e conchinhas, porque fica lindo. E o jardim tá pronto, agora o que que falta? Criar ferramentas, um garfinho pra poder desenhar na areia e algo pra alisar depois, pra poder apagar. Então bora criar essas ferramentas bem rapidinho e super fácil de fazer. Se liga! Eu peguei alguns palitinhos grandes de churrasco que eu tinha por aqui, e um pedacinho aí que sobrou de madeira das laterais da caixa. Então eu peguei um parafuso e fiz um furo bem no meio dela. Aí eu só encaixei simplesmente a ponta de um palito ali, apertei bem pra ficar bem seguro, cortei o cabo e pronto. Temos uma ferramenta aí perfeita pra alisar a areia, que você pode fazer desse jeito, ou você pode inventar outro jeito de fazer. Agora só falta fazer um garfinho. Pra isso eu cortei ali três pontas de palito do mesmo tamanho, uma da outra. Lixei um pouquinho pra ficar um acabamento legal. E cortei mais um pedaço ali pra fazer uma base pra esse garfo. É mais fácil você ver do que eu explicar essa parte. Mas anyway, usei cola quente pra fixar as três pontas nessa base, desse jeito aí que vocês estão vendo. E já fixei também a haste maior. Feito isso, peguei esse fio encerado bege, que eu tinha dando sopa por aqui, e fui enrolando em toda essa parte da estrutura pra ficar mais firme e também dar um charme a mais. Cortei um pouquinho a haste e fiz mais um acabamento na ponta. E agora sim tá pronto. Bora limpar toda essa sujeira que ficou em volta e dar um charme a mais nesse cantinho da casa, que é o lugar que eu mais gosto de vir, assim, pra estudar, pra ler, pra ficar um pouco comigo mesma, sabe? Agora, como eu falei pra vocês, essa mesa aí tava detonada. Eu nunca passei nada nela, então ela tava precisando mesmo de um trato. Então eu peguei a mesma cera Facili que eu usei no Jardim Zen e apliquei com um pano. E mano, olha a diferença que fez nessa mesa. Eu tô chocada. Ela foi, tipo, completando essas partes que estavam detonadas, sabe? E mudou totalmente o aspecto dessa mesa. E cara, isso tem um cheiro muito bom. Esse cantinho já tá quase pronto. Eu só coloquei mais algumas almofadas no banco pra dar um pouco mais de aconchego e pronto. Cara, é sempre muito gostoso você ter um cantinho desse, sabe? Pros seus momentos de estudo. Pode ser numa varanda, sei lá, num cantinho da sua casa, sabe? Um canto preparado pra você acalmar os seus pensamentos e te dar uma sensação de um pouco mais de tranquilidade, sabe? No meio dessa correria toda que a gente vive no dia a dia. E o Jardim Zen pode ser super usado como exercício pra você silenciar a cabeça. Escutar mais a sua intuição, dar aquela baixada na confusão mental. E fora que é muito lindo, né, gente? Eu tô apaixonada. Então, fica a dica e se vocês fizerem, não esquece de mandar foto pra mim. E fora que é lindo isso, né, gente? Fica muito gostoso o ambiente. Estou muito feliz. Eu gostei muito disso. Estou me sentindo muito zen nesse momento. Cara, ficou muito legal isso. Façam aí de centro de mesa, do que vocês quiserem pra decorar uma varanda, enfim. E depois não esquece de mandar foto pra mim. Posta nas redes sociais, principalmente no Instagram, que eu tô sempre olhando. Com a hashtag Maduco e Fisco. Quero ver aí a versão de vocês, como é que vocês adaptaram. E é nóis. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo. Um beijo. Um queijo. E até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo o que você quer ver de novos projetos. Tchau.